Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre felicidade, sobre alegria. A minha convidada é uma analista corporal que desenvolveu e criou uma rede chamada Rede Felizólogos. Ela ajuda as pessoas a desenvolverem, a buscarem, resgatarem a alegria e também a tratarem problemas, por exemplo, como a depressão. Problemas que podem ser facilmente trabalhados desde que você busque essa alegria interior. E a nossa convidada é a Valesca Medina. Valesca, seja muito bem-vinda aqui ao programa em destaque. Prazer te receber. Muitíssimo, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, Fabiano. Muitíssimo, obrigada pela oportunidade. Imagina, o prazer é meu te receber, Valesca. Esse projeto, quando o Valesca fez contato comigo pelas redes sociais e me falou um pouco do projeto, eu fiquei muito encantado, porque de fato a gente vê como as pessoas hoje em dia sofrem. As pessoas estão cada vez mais sérias, com mais dificuldades de encarar os desafios mesmo do dia a dia. E os casos de depressão só crescem. É verdade. Então, por que não tentar resgatar isso? Foi assim que surgiu essa ideia, esse projeto? Exatamente. Essa ideia não é minha. Essa ideia do meu sócio, o Rocine, o criador disso tudo. O famoso Tonho dos Coros, o Rocine Macedo. Exatamente. Um abraço pro Rocine. Essa ideia é dele. Ele percebeu que nessa pandemia as pessoas se fecharam muito. Todo mundo nas suas casas. As pessoas não falavam muito com as outras. Não saiam de que não podia sair. E o Rocine teve um evento que aconteceu na família, ele perdeu a irmã dele, que sofria de depressão. E ele falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse quadro, pra poder resgatar essas pessoas, pra levar mais alegria. Porque ele já é uma pessoa extremamente alegre. Verdade. Onde ele chega, ele já leva felicidade pras pessoas, né? Verdade. Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ele ficou pensando numa coisa, ele pensou no nome. Ele pensou, cara, Felizólogos. Felizólogos. Ele criou essa palavra, essa palavra não existe. Ele criou essa palavra e falou assim, cara... Como se fossem especialistas da felicidade. Felizólogos, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Estudiosos da felicidade. A gente tá sempre em busca dessa felicidade que é interior. E que é diferente da alegria. Sim. Porque a alegria, ela é momentânea. A felicidade, ela é uma decisão. Independente do que aconteça, de você estar feliz, de você ser uma pessoa feliz. Verdade. E ele me convidou há alguns meses, eu fiquei assim, extremamente lisonjeada pelo convite, pra que a gente pudesse montar uma rede, que a gente pudesse estruturar isso. Como levar a felicidade pras pessoas? Através de cursos, de palestras, de workshops, coisas bem diferentes pro mercado. Sim. E foi isso que a gente fez. E isso que a gente tem feito. Através dos shows, das palestras, de cursos, de treinamentos que a gente faz. A gente é como se fosse um pool de vários profissionais que buscam realmente isso. O nosso grande diferencial é esse. Em todo produto que a gente entrega, tem que ter felicidade. Que a gente chama de FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Muito bom. Muito legal isso. Tem que ter FIB. E como que esse projeto funciona? Ele atua em quais locais? Qual é o público que vocês buscam levar esse trabalho? O nosso público é o mundo. A gente atende desde pessoas físicas, né? Que querem conhecer, por exemplo, análise corporal, querem ter um atendimento diferenciado. A gente atende pessoas jurídicas. Você quer levar pra sua empresa uma palestra, um treinamento. Você quer levar felicidade mesmo. É ensinar essas pessoas a buscarem lá dentro, de verdade, o que elas precisam pra serem felizes dentro da empresa, fora da empresa, nas suas casas, dentro de si. O que elas precisam pra realmente buscar isso? E aí, essas palestras, esses encontros, esses momentos ajudam a trazer, a exteriorizar isso. Isso, a resgatar. A resgatar. Isso que tá lá dentro, né? Que tá lá dentro. Tá latente ali, né? Principalmente o capixaba, né? Sim. Que ele é tão fechado, né? Tão fechado, é verdade. É verdade. E acho que isso acaba ajudando também um pouco, né? E vocês estão tendo ações. Vocês tiveram, por exemplo, há pouco tempo um evento, que você comentou comigo, que é exatamente também voltado pra isso, dos Felizólogos. Isso. A gente tem, agora a gente tem um escritório, né? Que fica no Barra Vermelho. Lá é a nossa sede, onde a gente recebe as pessoas, né? Onde a gente faz toda a parte de orçamentação também. Tem as nossas redes sociais, que é o arroba rede Felizólogos também. E o nosso carro-chefe hoje são as palestras que nós temos, direcionadas pra empresas. Que a gente consegue, numa única palestra, falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Com 30, com 40, com 50, com 500, com mil pessoas. E se a gente fizer, né? Cada um fizer a sua parte, um pouquinho que a gente conseguir te colocar a felicidade ali dentro, cara... Já tá valendo, né? A gente vai mudar o mundo. A gente consegue mudar o mundo quando a gente consegue mudar uma pessoa. Com certeza. A gente consegue mudar a gente, a gente consegue mudar o outro. Estimular que o outro mude, né? Porque a gente não muda o outro, né? Exatamente. A gente estimula. Estimula. Você mostra que é possível, né? É verdade. E essa pessoa, ela se sente, talvez assim, convidada, né? Estimulada, como você falou. É verdade. A também querer viver aquela realidade, querer viver aquela felicidade, aquele estilo de vida, né? É verdade. As pessoas falam assim, nossa, mas por que você ri tanto? Por que você tá sempre feliz? Cara, porque eu não tô feliz. Eu sou feliz. É. A gente não tem problema? Claro que eu tenho. Claro. Todo mundo tem. Mas é a forma como você encara os problemas. Como que você olha pras dificuldades, pras lutas que você passa, né? Exatamente. Isso muito que a Valesca tá falando, eu acho que me lembra, me lembra muito o jeito que eu levo a minha vida, viu, Valesca? Que bacana. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu decidi também ser feliz. Eu tô sempre brincando, tô sempre... Tem problemas? Lógico que sempre tem. Tem boleto pra pagar? Tem boleto pra pagar. Tá lá, o boleto chega, né? Mas, por que eu vou ficar com a cara fechada, tratar alguém mal, ser agressivo, ser mal educado? Pra quê? Né? Aquilo só volta pra você. Isso não é conversa fiada, não é clichê, não. Não é. É real. É verdade. Física quântica, né? É física quântica. E aí você acaba aprendendo na prática e você, poxa, é muito melhor viver assim. Sem dúvida. Né? Vou levar o... Vou transmitir pro outro isso? Não. Deixa eu transmitir. Eu quero receber coisas boas, então vamos transmitir coisas boas. Exatamente. É por aí, não é? É por aí. É exatamente isso. Olha, gente, nós vamos pra um rápido intervalo, né? Hoje no programa a gente tá recebendo a analista corporal, Valesca Medina, do projeto Felizólogos. E tem esse projeto legal de levar alegria pras pessoas, né? De resgatar essa alegria e de tratar doenças até, porque não, né? A depressão muitas vezes pode ser evitada quando você tem esse trabalho, né? Ela pode ser amenizada, com certeza. Amenizada, né? E enfim. E no próximo bloco eu quero contar um pouco da história também da Valesca, porque a Valesca é engenheira, gente. E ela mudou a vida dela totalmente. Ela vai falar um pouco sobre essa área da análise. Estão vendo esses bonequinhos aqui que a Valesca trouxe, né? Que tá aqui do ladinho. Ela vai explicar um pouco dessa análise corporal, como que funciona esse trabalho. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, o programa Em Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui em destaque a analista corporal Valesca Medina, ela que é da rede Felizólogos. Esse projeto que leva alegria pras pessoas, né? E busca realmente o fato, eu acho que a alegria não só como um estilo, como um momento, né? Mas como um estilo de vida, não é verdade? Acho que é a felicidade, não é a alegria, como a Valesca explicou agora há pouco. Agora, Valesca, eu quero voltar falando um pouco sobre esses bonequinhos que estão aqui, ó. Vou pedir o Jonas pra fechar pra gente aqui a câmera. Esses bonequinhos estão aqui do lado da Valesca. Esses bonequinhos têm motivo pra estarem aqui, não é isso? Tem motivo. Explica pra gente, Valesca. Esses bonequinhos, no nosso trabalho, eles simbolizam os traços de caráter. Aham. Que é o esquizóide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Aham. E o Deus, psicopata, calma. É só o nome do traço, não tem nada a ver com doenças, nada disso. É só a gente, nós nos mantivemos fidedignos, né? A literatura. Sim. Então, cada um desses formatos aqui tem a ver com o formato do corpo mesmo, né? Então, o corpo mais magrinho, o corpo mais cheinho, o corpo mais triangular, o corpo mais quadrado, o corpo mais cheio de formas. De acordo com o seu corpo, a sua mente funciona de uma forma diferente. Olha que curioso isso. E todos nós temos todos. Vamos explicar um pouquinho, de forma resumida, pra cada um. Eu vou pedir aqui o nosso cinegrafizório, Ani, pra tentar fechar aqui, só pra gente poder mostrar. Vamos. Vamos começar explicando lá, na sequência, o que você achar melhor. Beleza. Na sequência mesmo que eles são formados. Então, vamos lá, ó. Vamos começar. Vamos lá. Primeiro traço que é formado na gestação ainda é o esquizóide. Depois da amamentação vem o oral. Depois a gente tem o psicopata, mais ou menos por volta de dois anos. Depois vem o masoquista, que é na época do desfraude. E depois vem a rígida, lá para os cinco anos de idade. Sim. Mais ou menos. Então, o que que acontece aqui? Quando eu tenho alguns problemas na gestação, eu vou ter mais esse formato aqui de corpo. Mais magrinho. Mais magrinho. E o que que isso aqui traz? Traz criatividade. Você pode ver que as pessoas mais magrinhas, com a cabecinha um pouquinho maior, são pessoas normalmente muito criativas. Sim. Já o oral, o mais redondinho. O que que ele tem? Ele tem a habilidade da comunicação. Ele gosta de falar, ele gosta de estar com gente, ele gosta de estar com pessoas. Quem já tem esse traço mais triangular aqui, um queixo mais triangular, um tronco aqui, né? Mais triangular também. Tem o traço de psicopata. Lembrando que não tem a ver com a doença. Não com a psicopatia, né? Não. Esse aqui é o líder nato. Ele tem uma capacidade de negociação muito grande, muito fácil. É tudo muito simples, né? Quando ele está no recurso. Sim. A gente tem o masoquista que lá no desfraude, quando sofreu alguma humilhação, ah, você fez xixi na cama. Aquelas coisas que no passado aconteciam, hoje não acontecem mais tanto, né? Deixa o formato do corpo mais quadrado. Isso são pessoas que gostam muito de método, de rotina, sabe de procedimento, de saber o que vai acontecer. Aquela pessoa que vai no restaurante, senta na mesma mesa, pede a mesma comida, não gosta de surpresa? Sim, eu sei. É aquele ali. E por último vem a rígida. Lá pelos 5 anos de idade, mais ou menos, a rígida e o rígido, né? Tem o formato do corpo bem arredondado, gosta de tudo muito perfeito, é extremamente acelerado, gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é formato desde a gestação até os 5 anos de idade. E a pessoa pode desenvolver um pouco, mais ou menos, cada uma dessas questões, né? Ela não escolhe, né? Ela não escolhe, mas quando a gente é pai e é mãe, a gente consegue estimular a criança nessas áreas aqui. Entendi. Muito legal. E aí, o seu trabalho, Valesca, identificando esse perfil, por exemplo, dessa pessoa, você consegue ajudar também esse profissional a se desenvolver melhor nos seus relacionamentos e tudo mais? E tudo. Porque se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é muito oral, ela chora demais. E por que ela chora tanto? Se ela começar a entender por que ela está chorando, qual é o gatilho que ela faz chorar, fica mais simples. E não só quando a pessoa não entende, ela fala, ah, mas a senhora chora demais. Nossa, mas você fala demais. Não, não, não. Só reclama. Entendi. Quando ela se entende, fica mais simples. Ah, quando eu tenho uma mãe que tem um filho, por exemplo, eu tenho, meu filho é extremamente esquizóide, magrinho. Então eu adoro abraçar, eu quero abraçar, mas ele não gosta muito. Ele não quer muito. Ele quer... Ele é mais frio. Ele, mãe, sabe? Ele até abraça, mas sabe? Mas está tudo bem. Ele ama você do mesmo jeito. Sim. Só que ele precisa de outras coisas, diferente daquilo que você quer dar. Sim. Então é muito importante conhecer. Quando você tem marido, mulher, filho, chefe no trabalho, líder, isso serve para tudo. E o meu trabalho, o meu desafio é descobrir quanto de cada um desses que cada um de vocês tem, cada um de nós temos. Que legal. Isso gera um gráfico e aí nesse gráfico a gente vai conversar, fazer uma devolutiva. A primeira reunião que a gente tem para medir, de fato, os traços que são feitos com base no formato da sua cabeça, dos seus olhos, da sua boca, do seu tronco, do seu quadril, das suas pernas. Entendi. Isso gera um gráfico e esse gráfico a gente vai conversar um pouquinho. Que legal isso. É muito gostoso. Que genial esse trabalho, né? É gostoso. Eu acho que entender, compreender mais as pessoas, né? E saber também as limitações, os traumas que essa pessoa tem, os problemas que ela teve na vida, que às vezes a tornaram, né, aquele ser humano. Não quer dizer que ela é imutável também, né? Ela pode melhorar, ela pode se tornar algo mais leve. Não é mais, e deve, aliás, mas, de fato, é muito interessante. Extremamente. Valesca, o nosso tempo está chegando ao fim, mas quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais esse trabalho bacana demais da Rede Felizólogos, ou mesmo de análise corporal, como que faz? Entra no nosso Instagram, que é arroba redefelizólogos. Tem também o meu Instagram pessoal, arroba valescamedina.analistacorporal. Valesca com K. Valesca com V e com K. V com K, é isso? Isso, valescamedina.analistacorporal. A gente vai ter o maior prazer do mundo de explicar tudo isso para vocês, de mostrar todo o nosso portfólio, tudo o que a gente tem para levar a felicidade de verdade para dentro de vocês. Bacana demais. Muito legal, gente. Olha, que alegria, viu, Valesca? Alegria, literalmente, né? Que felicidade receber aqui a Valesca Medina, analista corporal, para falar sobre esse trabalho tão bacana que exatamente mexe tanto com o nosso eu, né? Tanto com o interior das pessoas. Viu, Valesca? Obrigado. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Bom, e a você de casa, obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Se você quiser rever essa entrevista com a Valesca Medina, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um grande abraço pra você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá.